Hoje, no Brasil, o acesso à educação é negado a aproximadamente 80 milhões de sujeitos com 15 anos ou mais. A EJA é um direito constitucional, fundamental e universal. É dever do Estado assegurar esse direito e a nós cabe o dever de exigir uma EJA inclusiva, pública e de qualidade. Sem qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Todos pela EJA pública e de qualidade.